Olá, estudantes! Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de matemática do nono ano da adequação pedagógica. Eu sou a professora Mirta, eu sou a professora Fernanda e agora vamos assistir um vídeo. Prestem atenção! A importância de lavados. As mãos. E vocês já lavaram aí? Já fizeram a higiene? Então vamos agora para a rotina da nossa aula. Então primeiro teremos a separação dos materiais, o registro da data e aula, as atividades, os desafios, pensando com lógica e o quiz. Materiais que vamos precisar para a aula de hoje. Lápis, borracha, caderno e folha sulfite e uma calculadora. Separem o material é que a gente já vai. Música 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 Pronto, separaram o material? Agora peguem o caderno ou a folha para registro e anotem lá. A palavra data, coloquem o dia de hoje e a palavra matemática e a gente já volta. Música 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 Pronto, colocaram no caderno então a data e a palavra matemática? Deixem aí do lado que daqui a pouquinho a gente vai usar para fazer as tarefas, ok? Então na aula da semana vocês ouviram falar sobre probabilidade, eventos dependentes. O que a gente precisa saber para resolver a probabilidade? Primeiro nós precisamos saber dividir e com essa divisão fazer o cálculo das possibilidades, né? Como é que é feito esse cálculo? É dividindo o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. A gente já vai ver isso na aula de hoje. Então, probabilidade é a chance de algo acontecer. Então, vamos observar lá na tela este pacote de miçangas. Tem algumas miçangas brancas e outras rosas. Vou dar um minutinho somente para vocês observarem e eu já volto com algumas perguntas. Música 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 Pronto? Olharam bem o pacotinho lá com as miçangas rosas e brancas? Então a minha primeira pergunta é, a cor rosa tem mais ou menos chance de ser sorteada? O que vocês acham olhando o pacote? A cor rosa tem menos chance de ser sorteada. Por que será? Porque tem menos bolinhas cor de rosa. E agora, a cor branca tem mais ou menos chance de ser sorteada? A cor branca tem mais chance de ser sorteada. Porque tem mais bolinhas brancas do que bolinhas rosas. E a cor verde tem mais ou menos chance de ser sorteada? O que vocês acham? Hum? Tem a cor verde dentro desse pacotinho? Não, então a cor verde não tem chance nenhuma de ser sorteada, não é mesmo? Não tem cor verde. E agora é a vez de vocês. Observando essa caixa com algumas bolinhas, qual é a cor mais provável de ser sorteada? Se você fechar os olhos e sortear uma bolinha, pegar uma bolinha, qual é a mais provável? Vou dar um tempinho para vocês resolverem. Música 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 Descobriram? Descobriram qual a cor mais provável de ser sorteada dessa caixa? Vamos conferir junto comigo, então? Então, vamos lá. Da cor laranja, quantas bolinhas a gente tem lá? Uma, duas. Duas bolas laranja. E agora, da cor verde, vamos contar quantas tem? Uma, duas, três, quatro. E a cor cinza? Quantas bolas tem na cor cinza? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete bolas na cor cinza. Então, a cor mais provável de ser sorteada é a cor cinza, porque tem uma quantidade maior. E agora, vamos lá para o Júlio? Júlio está participando de um bingo. Júlio terá maior probabilidade de vencer o bingo se for sorteado. Números pares, olha só a cartela de um bingo do Júlio, vamos separar primeiro os números pares e os números ímpares? Começando, então, pelo primeiro número da cartela, o número oito. Número par. O número dois também é um número par. O próximo número da cartela é cinco, que é um número ímpar. Sete, número ímpar também, três, número ímpar, o quatro, que é um número par, número um, ímpar, o dez, número par e o seis, número par. Então, se cair números no sorteio do bingo, se cair números pares, o Júlio tem mais chances de ganhar, porque tem mais números pares na cartela do Júlio. E agora, vamos lá ver. Você conhece a brincadeira do cara ou coroa? Você já brincou de cara ou coroa? Quando a gente pega uma moeda, um lado da moeda é a cara e o outro lado, a coroa. Nessa brincadeira, temos chances de acontecer a mesma chance de acontecer cara ou coroa, a metade das duas opções. 50% de cada opção na brincadeira do cara ou coroa. E para a gente resolver isso, como que ficaria usando aquele cálculo lá matemático? Lembra que eu mostrei para vocês? Então, vamos verificar. Nós temos uma chance, uma possibilidade, né? Uma possibilidade de jogar a moeda cair cara. E temos duas chances, cara e coroa. Dividindo um por dois, um dividido por dois, lá na calculadora, vocês usando a calculadora, nós teremos o resultado 0,5. Então, as chances de cair cara é 0,5. É metade somente. Agora, vocês lembram da folha que a professora Mirta pediu para vocês separarem no início da aula, os materiais? Então, nós vamos pegar essa folha para fazer uma brincadeira aqui, certo? Então, peguem a folha, dobrem um pedacinho da folha para fazer uma tira de papel. Ó, vou passar o dedo aqui, vou cortar usando as mãos, mas vocês podem usar uma tesoura, régua, o que vocês acharem mais fácil aí, tá bom? Olha só, a professora está cortando aqui. Agora, nós vamos dobrar ao meio essa folha. E dobrar mais uma vez, para fazer as marcas. Vamos abrir. Vou usar a canetinha para marcar aqui, mas vocês podem usar o lápis de escrever mesmo, ok? Bem na marca. Ficou quatro quadradinhos lá no papel, certo? Vou dar um tempinho para vocês terminarem de organizar o de vocês aí e eu já volto. E aí E aí Vamos lá. 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 Quatro números de 1 a 6. Eu já escolhi meus números. Já escrevi aqui, vocês já escolheram o de vocês? Coloquei, vou deixar o meu aqui, ó, pra vocês olharem. E agora, a professora usando o dado vai sortear os números. Se cair o número no dado, a gente vai dar os números, eu vou marcar os números, eu vou jogar o número de vocês aí em casa, tá bom? Vou jogar o dado, vou jogar o dado, vou jogar o número 2. 1, 2, 2, 3, 4. E agora, eu vou dar o número 6, tá bom? E agora, eu vou dar o número 6, tá bom? De sair os números de sair os números, tá bom? E aí, eu vou dar o número 6, tá bom? E aí, eu vou dar o número 6, tá bom? E aí, eu vou dar o número 6, tá bom? E aí, eu vou dar o verso. Tá bom? E aí, eu vou dar o número 6, tá bom? E aí, eu vou dar o número 6, tá bom? E agora fica com vocês a tarefa de dividir e anotar no caderno quanto deu essa possibilidade. E agora fica com vocês. 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 E aí 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 Será que vocês conseguem identificar quais são os sete erros da imagem que tem ali? Aqui eu tenho uma imagem e os sete erros estão nesta imagem aqui. Vou dar um tempinho para vocês encontrarem, lembrando que são sete erros, ok? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então vão observando junto comigo lá na tela O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é a nuvem Em uma imagem tem uma nuvem lá em cima e na outra está faltando a nuvem O próximo erro é o banco que está atrás do menino de camiseta azul Tá faltando o banco lá, o banco sumiu Então é o segundo erro O terceiro erro é o cabelo da menina Vocês perceberam que está faltando uma parte do cabelo dela? Então o cabelo da menina Mais um erro? A bola que as crianças estão brincando ali Também sumiu na imagem Outro erro é a flor azul Na primeira imagem nós temos uma flor azul E na segunda imagem a flor também sumiu Depois nós temos a xícara do piquenique da mãe com a criança E por último lá nós temos a calça da mãe A calça da mãe é a calça verde com bolinhas brancas E está faltando uma bolinha branca na calça dela Então é o último erro Conseguiram adivinhar todos? Muito bem Então agora vocês ficam com o Pensando com Lógica Junto com a professora Mirka Então vamos lá para o Pensando com Lógica Olhem lá na tela Quem comeu a maçã comprou o relógio Quem comeu a laranja foi Laura Quem comprou o tênis foi Ana As questões do Pensando com Lógica Prestem atenção O que Júlio comprou Quem comprou a pipa Quem comeu o kiwi Agora vamos colocar lá no quadro Prestem atenção Quem comeu a maçã comprou um relógio Quem comeu a laranja foi a Laura Quem comprou um tênis foi a Ana E as questões são O que Júlio comprou Quem comprou a pipa E quem comeu o kiwi Vou dar um tempinho para vocês resolverem E já volto O que Júlio comprou um tempo? Quem comeu o kiwi E quem comeu o kiwi E quem comeu a maçã comprou um tênis foi a Ana Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, resolveram? Então, vamos à resposta? Então, o que o Júlio comprou? O Júlio comprou o relógio. Quem comprou a pipa? Foi a Laura. Quem comeu o kiwi? A Ana. Muito bem. Agora, vamos para o quiz. É aquele que eu pergunto e vocês respondem aí bem rapidinho. Prestem atenção para a primeira pergunta na tela. A mãe de Paulo colocou flores no vaso. Algumas caíram. Agora, tem mais flores que antes, menos flores que antes ou a mesma quantidade? E aí? E menos flores, porque se algumas caíram, né? Então, temos menos flores. Vamos para o próximo? Prestem atenção. Ana ganhou flores. Depois, ela ganhou mais algumas. Ela tem mais flores que antes ou menos? E aí? Mais flores. Se ela ganhou, então ela tem mais flores. Agora, vamos para a nossa rotina. Vamos conferir lá se a gente fez tudo o que a gente tinha combinado no início da aula. Tivemos a separação dos materiais? Sim, tivemos. Tivemos o registro da data e aula? Também tivemos. Tivemos atividades? Sim. Tivemos os desafios? Também tivemos. Pensando com lógica? Também. E finalizamos a aula com o quiz. Então, está na hora de nos despedir. E até a próxima aula, pessoal. Até a próxima aula, pessoal. Tchau.